Desde o início do consórcio Scania Brasil, em 1982, as assembleias são transmitidas ao vivo para todas as casas Scania espalhadas pelo país. Isso confere mais credibilidade e transparência aos sorteios e desempates de lances que são acompanhados em loco pelos clientes convidados e também via satélite por outros clientes que vão até as casas Scania. Mais que uma assembleia, a TV Consórcio Scania tem o tratamento de um programa de televisão, com entrevistas ao vivo e matérias que mostram os clientes e suas atividades. Para que tudo corra bem, a Scania Administradora de Consórcios monta uma verdadeira estação de TV, com mais de 20 pessoas, entre técnicos, cinegrafistas, operadores de áudio e vídeo, apresentador e repórter, além do apoio da equipe da Casa Scania e do consórcio. E como se tudo isso não bastasse, em cada encontro, os clientes são recepcionados com um delicioso jantar, durante o qual podem se confraternizar, um com os outros, membros da família Scania, além de, é claro, torcer pela contemplação de sua cota. Acompanhe nossas assembleias ao vivo, nas Casas Scania ou na internet, www.consorcioscania.com.br As Casas Scania estão de portas abertas, esperando pela sua volta. Temos uma notícia muito boa para você que tem um Scania Série 2 ou 3. Preparamos um leque de ofertas muito especial, por um preço mais especial ainda. Além de todas as vantagens que só Scania pode oferecer. Boas notícias para velhos amigos. Vem, estamos te esperando de braços abertos. Scania, tudo por você. Se você pensa que a Casa Scania cuida do seu caminhão e esquece dos reparos dos implementos, está enganado. Aqui na Casa Escandinávia, além de você cuidar do seu caminhão como se fosse novo, também tem o serviço de reparo dos reboques, não é isso Lucas? Correto. O conceito é todo o reparo numa única parada. Você vai fazer a manutenção do seu caminhão, já aproveita para fazer todos os reparos na carreta de qualquer marca. Alinhamento, balanceamento de rodas, do veículo. Aproveita também, faz da carreta, conferência, geometria. Sai com o caminhão perfeito estado para poder trabalhar. Ou seja, o motorista para aqui na Escandinávia e tem o menor tempo de parada com o maior tempo na estrada, não é isso? Verdade. Evita de ter que passar em vários fornecedores, faz todo o reparo num único lugar, num único tempo. Agora você já sabe, se precisa de reparos também do implemento do seu caminhão, é só passar em uma das casas de Scania e vai encontrar todos os serviços no menor tempo possível. É a Scania fazendo sempre tudo por você. E direto de um dos cartões postais mais conhecidos de Ribeirão Preto, vamos encerrando mais um programa Rede Scania TV. Gostou a cidade, né Elisa? Eu adorei essa cidade, Ribeirão Preto eu não conhecia, achei uma cidade aconchegante. E o pessoal lá da Escandinávia, atendimento de primeira. É isso aí, já sabe. Vai passar pelo interior de São Paulo, dá uma paradinha aqui na Escandinávia e Scania que espera você de braços abertos. E o programa fica por aqui, né Elisa? Fica por aqui, se você gostou, domingo que vem tem mais um programa diferente de qualquer parte do Brasil. Fique com a gente até semana que vem com mais um Rede Scania na TV. Tchau, tchau, boa semana. Scania tudo por você. Scania tudo por você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.